E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Togo de Outro, para vocês poder gravar mais um jogo muito bacana aqui O SS 2018, galera, o SS 2018 que eu acho que é um novo, é a nova atualização que saiu deles e tá completo Então vamos lá, eu já inicio uma carreira já nesse jogo aqui, nós vamos dar a pena só continuar Só pra mostrar pra vocês, vai tá lagando um pouquinho né, que o J5 tá meu, tá ficando um lixo mano Basicamente não tá dando pra gravar quase nada, vou ter que migrar pro meu telefone, vou ter que começar a gravar nele Só que no outro, eu não consigo fazer uma captura de áudio interno, só no Galaxy J5 Beleza, vamos abrir esse bichinho de grátis aqui, eu já iniciei basicamente aqui a minha carreira aqui já né Já tô jogando aqui no Sampaio Correia, aparece o Sampaio Correia, Luverdense, Ponte Preta e entre outros Eu escolhi mesmo o Sampaio Correia pra jogar, estamos aqui, ganhamos moedas e gemas aqui também Beleza, já tô aqui, já minha carreira tá sendo essa, basicamente eu tô sem conexão com a internet Que eu acabei desligando pra me poder gravar né, porque senão vai chegar muitas notificações Mas aqui minhas habilidades mano, tem muita coisa boa pra gente poder jogar Tá aqui meu social, como é que tá minha vida com o time, com o técnico, com a noiva, patrocinadores E aí você quer dizer, eu não tenho namorado ainda né, aqui no jogo, aqui ainda não conquistei isso Tô em 13% de habilidade, meu social tá 51% e meu ranking tá isso aqui, não dá tanto pra ver né, infelizmente Minhas conquistas são essas aqui e deixa eu mostrar mais coisas aqui pra vocês aqui também Competições, eu não lembro mais ou menos como é que o jogo tava antes né, antes de lançar ele oficialmente Mas tá aqui, estamos aqui na rodada 2 da Copa do Brasil, temos aqui, deixa eu ver o que mais Temos aqui as estatísticas nossas, eu tô com duas partidas, 2 gols e 0 hat-trick Minha média de classificação é de 9 pontos Vamos ver no Brasileirão, que só pra mim ver como é que tá aqui na Copa Agora vamos ver na Liga, que é no Brasileirão né Estamos jogando a segunda divisão, Sampaio Corrêa tá aí Em primeiro colocar, temos aqui as partidas e entre outras coisas aí também Temos aqui as estatísticas, eu tô com 11 gols mano, top demais moleque Vamos lá, meu agente amador é isso aqui, eu posso contratar outros, mas assim tá bem melhor A chuteira que eu posso usar aqui em 7 jogos, tem várias chuteiras agora Tem alguns eventos que você pode fazer mais vezes de conexões com a internet Bom, basicamente o jogo, vocês tão lembrando como é que o jogo era aí galera Estamos de titular, beleza, a gente tá jogando bem Tem a nossa habilidade que a gente pode treinar, certo O nosso social, a loja e jogar em contra Então, é muita coisa que tá muito bacana aqui Nosso próximo partido já é contra o time do Goiás Nossa carreira tá essa daqui O Lipe tá jogador de Sampaio Corrêa Joga na segunda divisão aí do Brasil Aí no time do Sampaio Corrêa, certo Meus ganhos aí, né Salário eu ganho 146 Com mais o agente, né, que me ajuda 50 Bônus pelo gol, 59 Com mais o agente, 25 Bônus pela assistência, 10 Com mais o agente, 25 Patrocinadores, eles não me pagam nada Por enquanto, somente Então, ali os meus ganhos No total dá isso aí, né, galera Meu valor de transferência é de 4.013 milhões de reais 4 milhões aí de reais, tá ligado, mano Sou até carinho, né Eu tô com um técnico aí, né 78%, não sei Eu posso renovar meu contrato, né E é isso aí Pelo Sampaio Corrêa, minha carreira até agora tá sendo assim, ó 13 partidas, 13 gols Em cada partida eu fiz um gol, mano Média de um gol por partida Eu acho que é isso, né Assistência 20 Crack da partida, já fui 8 vezes Os patrocinadores só é Bebidas energéticas Headburn Tá aí, né Me paga 25 aí, né De patrocínio E é isso aí, galera Então vambora jogar pelo menos Um, umas duas partidinhas aqui hoje Só pra vocês verem como é que tá por dentro do jogo Muito bacana Ir ao cassino Ah, isso aqui é pra gente ir no cassino lá Fazer algumas coisas Eu já perdi muito dinheiro, mano Eu quase fiquei pobre nesse jogo aqui Vamos lá, gastamos mais uma palaquinha de Energy Então vamos lá, então jogar esse joguinho aqui Só pra... Só vou mostrar pra vocês, né Porque já tô jogando já um pouquinho aqui Eu tava até querendo trazer uma série dele Mas tá muito corrido pra mim Já tô com um anjo nas costas já de moto, carreira e rumo Então fica difícil trazer mais uma Vamos lá, então O jogo basicamente é tipo no estilo de Score Hero, velho Mas isso aqui eu acho que Eu acho que isso aqui é muito mais complexo Que o Score Hero Apesar que já saiu o mate Um outro jogo diferente aí, né Igual o Score Hero Saiu aí Ó, mano, tá travando um pouquinho, galera Eu não consigo acertar aqui muito não, velho Mas eu vou tentar aqui, né Tentar... Mano, não tá dando não, mano Isso aqui tá uma merda, velho Aí, deu certo Aí, ó Agora é só Chega nessa parte aqui Você tem que fazer tudo certo Antes que acaba o tempo E bateu direto e foi gol, mano 1x0 O Sampaio correu em cima do Goiás 10 segundos aí 10 minutos de jogo E já tá de 1x0 Tá aí, então Por enquanto Tá aí como a gente acelerar o tempo E diminuir ali em cima Apertando o reloginho E tá aí, mano É... Tamo jogando pelo Brasil Na segunda divisão Tá aí de 1x0 pro Sampaio correr Tá aí na ração Intervalo de jogo Vamos ver o que vai aparecer Mais coisa aqui O Lipe recebe a bola Agora é uma chance minha Vamos ver se eu consigo Nem é porque tá dando Uma travadinha aqui, né, mano Ó Eu faço desenho e não vai Agora foi E perdi, mano O cara interceptou, mano Filha da mãe Eu vou ter que utilizar isso aqui, velho Vou ter que utilizar isso aqui agora Deu certo Deu certo Pode... É Eu até poderia bater dali, né Mas não tem Lipe tem a bola Vou tocar por isso aqui Que tá muito mais perto, velho Ele vai dominar E com ele mesmo Vou chutar Chutei direto 1 golaço, mano 2x0 Esse último time do Goiás E isso é bom pra gente Permanecer líder aí Da segunda divisão No Brasil Tá aí mais um gol Certo 2x0 Muito bacana Vamos ver aqui Porque o Goiás tá atacando O Juizão tem que apitar logo 74, 80 minutos aí Já daqui a pouco Já tá apitando o Juizão Apitou o Juizão Apitou, mano Uh, tem mais uma chance aqui então Então pode pintar um gol Se esse cara pegar essa bola E eu conseguir fazer o gol Com ele aqui agora Boa Nossa, deu certo Cês tá ligado Cês tem que apertar bem na hora Que a setinha passar Dentro do verdinho, mano Ou no verde Ou ao redor dele Então tá aí 3x0 Fechou Fim de papo Então É 3x0 Então, mano Contra o time aí Do Luverdense Eu creio que foi isso, né, velho Mas é isso aí, galera Muito bacana demais Aí Ó Tamo em primeiro colocado Com apenas 34 pontos Segundo colocado É o Vasco da Gama Com 27, mano E é muito loucura, viu, velho Vamos lá, então, continuar Tá aí o que que subiu nós Pontuação com o técnico Subiu mais um pouquinho Tá aí A gente ganhou mais umas moedinhas Aqui pra gente E ficou muito bacana demais 326 moedinhas, velho Bom demais Estamos até ficando ricos, né Tá aí no Jornal Soccer Star Muito bacana aí Mostrando aí Última hora Acerta os rumores De que os jogadores do Santos Ficaram Estão Ficando insatisfeitos E alguns Estão publicando no Twitter Que estão Descontentos Com os horários rigorosos Dos treinos Eu não sei, né Tá aí Vasco da Gama E 2x1 Foi uma notícia aí Que não vem relacionada A gente, né Mas tá aí falando aí Bem bacana E bem top demais, velho Vamos dar sequência então Pra ver o que vai aparecer Mais pra gente aqui Assine Assine o nosso canal no YouTube E receber 500 moedas Eu vou só aqui Como eu tô sem conexão Com o Internet, né Aí a gente volta aqui E a gente vai lá Ganhar as 500 moedinhas Sem fazer nenhum simples esforço Tá aqui Preparador físico A gente pode contratar Um preparador físico O menorzinho aí O melhorzinho, né A gente pode contratar aí Por 5 mil Ou 2 mil Ou usar ali Um técnico estrela, né 490 gemas Isso aí já é meio complicado Mas vocês podem ver ali Se eu contratar o primeiro de 2 mil Eu vou ter só 10 partidas com ele Mas seria bom, né Eu tô equipado com um agente Eu tô com menos um preparador Eu vou contratar Esse preparador físico aqui, mano Contratei ele E agora tá tudo belezinha 10 jogos ainda Eu tenho com ele E tem 3 jogos ainda Com o meu Agente Amador Vamos só pra mais um joguinho Aqui então Eu não sei Preparador físico Te lembre que ficou sem treinar Várias partidas Forçar É, a gente teve que forçar 11 jogos sem treinar, né Mas não é muito bom não Temos que treinar sempre Por nosso sentimento Sempre aumentar Vamos lá então E lembrando que a gente tem que usar Uma chuterinha no jogo, né Galera Pra poder a gente sair Melhor ter um bom desempenho Vamos pra mais um jogo aqui Contra quem agora É contra o time do Tupi Que foi derrotado pelo Vasco De 2x1 Vamos lá então Ver o que o Lipe vai fazer aqui A bola chega aos pés do Lipe Tem mais um passando aqui Eita O cara passou correndo, mano Eu perdi a chance que eu tinha com ele Aí vem ele voltando Deu o toque lá pra ele Nossa, fui interceptado, mano Defesa aí, né Vamos tentar aqui Vamos usar uma geminha aqui Vai passar aqui correndo Não, mano É pra poder ir, velho Mano, não deu certo não, velho Ó, ele voltou Agora eu consegui fazer Ah, não deu Não tá dando certo não, mano É porque eu tô gravando Que esse J5, meu Tá um lixo, velho Me desculpem mesmo, galera Vou dar o toque Ó, ó Era pra dar o passo agora Pro filho da mãe, mano Mas não tá dando certo Vamos ver se eu consigo aqui agora Olha, galera Não tô conseguindo não, galera Acho que agora foi Agora deu Que força Agora eu vou bater Ih, quase Nossa, o goleiro pegou, mano Olha o rebote O zagueiro conseguiu tirar, mano E a gente não pode perder chance não Mas eu tô gravando esse J5 Meu, que tá um lixo, mano Vou ter que resertar ele Vou ter que tirar muita coisa Pra poder dar Pra mim gravar mais Vídeos aqui pra vocês, mano Que tá horrível, viu Tá, então Fim de papo nesse primeiro tempo Intervalo de jogo Vamos dar sequência aqui, então Vamos lá Então voltou já pro jogo Ó, tem uma chance aqui Eu chuto com o Lipe Ou toco pra esse filho da mãe aqui Acho que é melhor tocar Pra ele aqui na frente, né, galera Vamos tentar tocar É, se esse celular aqui Meio permitir que eu Que eu consiga fazer isso, né Porque tá meio chato É que eu Tentando mexer aqui, né Tá gravando essa desgraça aqui, né Me perdoe pela palavra aí Mas Tá horrível, ó lá Ainda deu certo O cara pegou Agora eu tenho que acertar o chute Colasso, boa É, deu certo isso aí Vocês tão vendo que tô Um pouco difícil aqui Se fosse o outro celular Tava bem melhor Tá tudo tranquilo Tudo aqui De boa Vamos lá então Mas é pro nosso time, né São Paulo Correa É o melhor eu só não posso Levar um empate, né, cara Eu quero ficar líder Ensolado, mano Invicto E agora, até agora Foi tudo vitória, né Vou tentar fazer um gol aqui, né Ó, bate direto O goleiro pegou nas mãos, mano Eu tenho uma chance De voltar? Tenho uma chance de voltar Eu tenho que tocar Pra aquele filho da mãe Que tá passando lá atrás Mas tá meio difícil A bola chegar nele Chegou? Chegou, mano Nossa, que golaço, velho 2x0 71, então No segundo tempo A gente vai vencer o Tupi De 2x0 Gol com a boa assistência do Lipe E é isso aí, ó 89 Vai, vai Apita logo O Lipe tem a bola Tem mais uma chance aqui Acho que eu tenho que tocar Pra alguém aqui Agora qual deles, né Ou eu posso tentar O chute direto Tem que ter o chute direto Na trave No rebote de novo Eu tenho a chance Vai pegar Bateu direto o 3x0 Então o fim de papo E já acabou Vencemos o Tupi Por 3x1 3x0 quer dizer Mano, que jogão, hein Mesmo com dificuldades Aqui na tela Deu certo Lipe rouba a bola Tem mais uma chance Vai passar alguém correndo Falei que ia passar alguém correndo Fica aí, meu filho Boa, garoto Agora pega daí Domina E chuta de longe Vai marcar mais um golaço Nossa O goleiro pegou Eu tenho a chance ainda? Eu posso restituir? Não posso Mas isso aí Vocês puderam entender Que o jogo basicamente é esse Já trouxe vídeos dele aqui Já tem muita gente gravando vídeos dele E é isso aí E em breve Vou tentar trazendo mais vídeos aí Pra vocês Desses jogos muito bacanas De futebol Que o foco é futebol, beleza? Crack da partida Tá aí Nosso resultado aí 200 e 326 moedinhas E é isso aí, mano Nova estrela Uma grata surpresa Estás fora A palavra do Tec Depois que Lipe Se destacou como Homem do jogo Contra Tupi No pouco tempo Que está conosco Ele já mostra Saber como ganhar Adicionou O jogo principal Foi o Vasco da Gama Ganhou dos RB De 2 a 0 A maior vitória A maior vitória na história É Samoa Americana É É isso aí, né? Algumas coisinhas que aparecem ali E é isso aí Basicamente é isso Galera Temos um concurso A gente pode conquistar aqui Coletar algumas moedinhas E é isso aí Vou ficando por aqui Se você quiser que eu traga mais vídeos desse aqui Eu vou continuar jogando aqui pra mim Mas eu vou trazer no canal Mas se você quiser que eu traga Eu vou sempre trazer aqui Pra poder mostrar Como é que está sendo meu desempenho Aqui nesse joguinho Beleza? Falou!